Uma solenidade em apoio à Comissão de Estudos de Inovação, Tecnologia e Cidade Inteligente foi realizada nesta segunda-feira aqui na Câmara Municipal. A Comissão Extraordinária terá como objetivo criar uma agenda de discussões sobre novas tecnologias de cidades inteligentes em São Paulo. Ela ainda pretende propor e coordenar a implantação de tecnologias em colaboração com entidades governamentais, acadêmicas e empresariais, além de facilitar a criação de ambientes inovadores, também apoiando empreendimentos tecnológicos. Onde nós temos a tecnologia na educação, na medicina, a telemedicina, na mobilidade, enfim, todas as áreas da vida do ser humano, infelizmente não temos nenhuma comissão na cidade permanente que trate desse assunto. Então, no Brasil não havia, a primeira no Brasil, existe em frente parlamentar, mas a comissão permanente não. Então, essa comissão permanente extraordinária é para tratar de todos os temas, todos os assuntos relacionados à questão da tecnologia na cidade de São Paulo. O evento de apoio à criação da comissão reuniu autoridades, especialistas e empresários de vários setores que apoiam a iniciativa. Existem muitas cidades querendo ser uma cidade inovadora, sustentável, humana, tecnológica, e tudo isso não existe uma regulação. Quando você cria uma comissão dentro de uma casa de leis, como o município de São Paulo, isso vai retimbar para todos os municípios numa grande discussão. As novas tecnologias, normalmente, principalmente aquelas que quebram paradigmas, elas não têm regulamentação. Então, muitas vezes é necessário mudar a legislação para poder fazer funcionar uma coisa. Um exemplo que todo mundo na internet tinha a autorização para a TV a cabo, a autorização para a telefonia, e a internet não era nenhuma coisa nem outra. Aí precisou mudar a legislação para fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, as tecnologias sempre esbarram nisso. A criação dessa comissão aí é o pontapé inicial de um projeto muito ambicioso, muito interessante, que vai transformar a vida de São Paulo para os cidadãos aí, os cidadãos, melhor dizendo, em termos de conforto, em termos de estabilidade, em termos de segurança pública, em termos de mobilidade, em termos de tudo aquilo que a tecnologia possa agregar e trazer para a cidade de São Paulo.